Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, como você deve ter visto aqui embaixo no título do vídeo, nós atingimos então a meta de 20 milhões de visualização aqui no canal. Mas o que fez então o meu canal atingir a meta de 20 milhões de visualização? Bom galera, primeiramente eu tenho 100% de certeza que só chegamos nesse número por causa do meu principal conteúdo no canal, que é o conteúdo de RGH, né? Nós já passamos aí de mais de 950 vídeos upados no canal, então é uma quantidade muito alta. Esses 950 vídeos que eu tô falando, né, que já passamos o numeral, mas inclui vídeos de RGH, inclui vídeos de unboxing, inclui vídeos de gameplay, inclui vídeos de opinião, inclui diversos outros vídeos de live e tudo mais, tá? Bom, mas pra você que não sabia, eu tinha cumprido e eu tinha como objetivo próprio algumas metas aqui no canal. Uma delas era chegar a 20 milhões de visualização, a outra era chegar a mil vídeos aqui no canal, por isso que cada vídeo upado ele tem um numeral no final do vídeo e a outra era atingir 100 mil inscritos, tá? Isso é um ego próprio, isso é algo que eu diria pra vocês, é pra alimentar sim o meu ego, tá? Não sou o ego de ter feito um trabalho que realmente a galera gostou, mas também alimentar o meu resultado de compartilhar com vocês. Eu acho que nada mais simbólico do que você ser reconhecido por algo que você se esforçou, que você lutou, que você compartilhou. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que eu não consegui esse numeral sozinho. Todos vocês são responsáveis por esse numeral, não só pelo numeral, como também por todo o sucesso que o canal tem tido, como também por todo o aumento de feedback, compartilhamento. Eu tenho um público muito grande em Portugal, na Colômbia, fora do Brasil também e aqui no Brasil, tá? Então, eu acho assim, o meu público não só é focado no RGH, mas também entende que a nossa ideologia tem muito poder no sentido de resolver o seu problema, sabe? Eu acredito que o nome Rubens Yama deixou de ser apenas o nome de um canal no YouTube e passou a ser um símbolo e um sinônimo de responsabilidade. Porque todo o conteúdo que eu coloquei no canal é um conteúdo que você pode fazer que vai dar certo. É aquele conteúdo que você indica pro seu amigo e fala, pode seguir lá o canal do Rubens que vai dar certo. Então, é essa a ideologia que a gente sempre tenta passar pra vocês, que aqui no canal tem conteúdo com muita seriedade, conteúdo testado, conteúdo que a gente coloca, conteúdo que realmente a gente usa no dia a dia. Então, se você viu apresentando produto ou mostrando alguma coisa pra vocês, pode ter certeza que eu estou de acordo com aquele produto ou realmente eu estou de acordo com o resultado que aquilo vai oferecer. Então, só conseguimos chegar nesses 20 milhões graças a todos vocês, graças a todos os parceiros e todos os amigos que me explicaram coisas durante esse período, que eu aprendi durante esse período, tá certo? E que puderam compartilhar conhecimento comigo também durante esse período. Eu não cheguei até aqui sozinho, eu não aprendi tudo que eu sei sozinho. Realmente, seria muita injustiça da minha parte eu dizer pra todos vocês que eu aprendi tudo que eu sei sozinho e que é só mérito meu e que eu cheguei até aqui sozinho. Eu não fiz nada sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não importa se a pessoa conversa com você hoje ou se a pessoa não fala mais com você. Se ela te ajudou em algum determinado período por alguma coisa na sua vida, leve ela pra sua vida inteira, tá certo? Tem muitas pessoas que hoje nem falam mais comigo, tá? Mas eu vou levar eles pra vida inteira porque me ajudaram em algum determinado momento, tá? Tem o Renan, que é o Dolan, tá certo? Dolan 157, me ajudou muito. Tem diversos vídeos eu agradecendo ele aqui no canal, tá certo? Testamos muitas coisas juntos. Então, não interessa se ele não fala mais comigo ou se ele sumiu ou se ele sei lá o que aconteceu. Meu, vai ser, eu vou levar ele pro resto da minha vida, tá certo? Tem muita coisa também. Tem o Bruno, que é um técnico lá da Santa Evigínia também. O Bruno, porra, é outro cara também que eu vou levar pra minha vida inteira, tá certo? Porque em um determinado momento não só me ajudou, mas também discutimos coisas. Falamos até sobre muitas outras coisas, como desbloqueio de Xbox One, coisa que ninguém fazia, compartilhamento de contas e entre outras coisas. Então, hoje em dia, a gente não tem mais diálogo, não conversamos mais devido a N fatores, mas não deixo de comentar com ele aqui no vídeo, porque realmente foi importante pra mim chegar e aprender tudo que eu sei até aqui, tá certo? Muitas outras pessoas, como o Cido, o Deda, mais conhecido como Deda, aqui da minha cidade de Presidente Prudente também. Um técnico fantástico, cara. Só pra vocês terem uma ideia, ele desbloqueou o meu Playstation 2. Então, é um cara que, porra, meu, me ajuda demais até hoje, certo? Então, é um cara que eu vou levar pra minha vida inteira. É praticamente um segundo pai, tá certo? Então, é um cara que não só me explica as coisas, compartilha comigo, eu vou lá, testo as coisas. Então, é um cara que, realmente, o Cido, daqui da cidade de Presidente Prudente, cara, é um cara, porra, fantástico demais da conta, né, mano? E, dentre outros parceiros aí, que sempre puderam compartilhar o conhecimento comigo, em algum momento chamaram, mandaram e-mail e tudo mais. Então, claramente, sou sempre grato a todos vocês, independentemente do que aconteceu e fizeram com que nós se dividimos, nós se separemos aí durante toda a vida. Eu sempre vou ser grato a todos vocês, tá? Como eu poderia fazer este vídeo de 20 milhões de agradecimento a todo mundo e esquecer do Fórum Newsside? Galera, Fórum Newsside foi um lugar que eu aprendi muita coisa, tinha muita gente legal. Um abraço aí para o Temil, tá certo? É um cara também que, porra, meu, eu acho que nem lembra de mim, tá certo? Mas eu aprendi muita coisa lá, tá? Teve muita coisa legal e um dos grandes responsáveis também, não só por eu querer compartilhar o conhecimento aqui no canal, era um usuário de lá chamado Hayden, tá certo? Também é técnico de consoles, ele é um dos principais aí, como é que eu diria para você, um dos principais responsáveis por eu querer ajudar as pessoas de forma gratuita, porque tivemos um problema, eu e ele, e realmente, dali para frente, eu sempre optei em ajudar o próximo, então, claramente, sou muito grato a ele também. Não conversamos por causa de N fatores e, claramente, não vem o caso desse vídeo, mas é um cara também que eu gostaria de comentar aqui no vídeo. Então, muita gente, cara, mas muita gente mesmo me ajudou, aquelas pessoas que, quando eu quis compartilhar uma ideia, não quiseram abraçar a causa, claramente, sem parceiro nenhum. Todo o conteúdo aqui no canal eu posso falar para vocês que eu fiz com o meu dinheiro, tá? Não tive patrocínio de ninguém, não tive empresa me bancando para poder falar bem da Microsoft, não tive, pelo contrário, tá, galera? Pelo contrário, muitas das vezes eu cheguei em empresa, pedi parceria, a empresa disse que meu conteúdo era de má qualidade, que meu conteúdo era de pirataria, que eu não tinha foco no canal e esse tipo de coisa. Tanto é que você pode perceber que a minha placa de captura eu fui comprar tempos depois, num sufoco danado, num valor altíssimo, mas comprei porque eu sempre procurei trazer qualidade no canal. Então, todo o conteúdo que eu tenho aqui no canal foi comprado com o meu dinheiro, nenhum conteúdo foi comprado no canal com parcerias ou com contratos empresariais. Eu gostaria que tivesse sido, mas não foi, mas mesmo assim sou muito grato a todos vocês, tá bom? Não só pelo reconhecimento, mas sou grato pelo resultado que eu obtive durante todo esse tempo. Então, lembre-se, amigos, ninguém é nada sozinho, ninguém consegue nada sozinho, tá? Todo mundo precisa de todo mundo e é isso que eu tenho visto acontecer aqui no canal. A gente é uma grande família e, literalmente, eu sou muito grato a todos vocês, tá bom? Vale lembrar a todos vocês que batemos essa meta aí de 20 milhões. Não foi realmente porque eu fiz um vídeo aqui no YouTube e esse vídeo simplesmente estourou, né? Eu, antigamente, nem pedia like, nem pedia pra pessoa se inscrever, tanto é que o YouTube mandou mensagem pra mim pra que eu pedisse like e pra que eu pedisse pra pessoa se inscrever no canal, né? Porque foi comprovado, né? Fizeram bastante denúncia aqui falando que a gente tava usando bot, que a gente tava simplesmente contando programas pra fazer views, e aí o YouTube averigou que não tinha nada disso, eram pessoas reais mesmo, só que a pessoa só assistia o vídeo e não se inscrevia, né? Então, o número não era equivalente à visualização de inscritos, por isso, então, eu passei a fazer vídeo aqui no canal e pedi pra vocês se inscreverem e deixarem o seu like, esse tipo de coisa, tá? Bom, mas sou muito grato a todos vocês que a família Rubens e Uma possa crescer dia a dia aqui e claramente que possamos aí bater, sei lá, 100 milhões, mas não é uma meta, minha meta só era 20 milhões, tá bom? Bom, galera, então com esse vídeo eu quero passar pra vocês a mensagem de muito obrigado pelos 20 milhões e lembre-se, galera, lembre-se, não importa o que a pessoa fez por você, não importa se vocês não conversam mais, se ele está distante ou não, se a pessoa te ajudou, leve ela sempre pra toda a sua vida, tá bom? Essa é a mensagem deste vídeo e muito obrigado aí a todos pelos 20 milhões de visualização. Valeu, obrigado. Não, um grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!